...interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Com a palavra do deputado Tadeu Leite, para proceder à leitura da sua relatoria... Não, eles não estão na pauta. Ele não está, não vai ser votado. Vai ser convocado a outra, o restante que já está na pauta. Não, não, não precisa retirar, não. Esse daqui é só meu. Esse daqui é só meu. Não está na pauta. Entendeu? Pode. Que é justamente daqui. Projeto de Lei 5.457, de 2018, Projeto de Lei 1.271, de 2015, 1.602, de 2015, 5.405, de 2018, Projeto de Lei 5.408, de 2018, e Projeto de Lei 5.409, de 2018. Todos esses, presidente, com o meu parecer favorável. Bem, em discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Passa-se a segunda fase. Projeto de Lei 5.414, 5.421, 5.438, todas de utilidade pública, estou avocando a relatoria. Ao meu parecer, o meu parecer contém a redação final das proposições, de acordo com o texto da matéria que já foi aprovada durante a sua tramitação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, terça-feira, às 10 horas e 30 minutos. 10 e 15, às 10 horas e 15 minutos, e às 14 horas e 15 minutos, de 18 horas. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.